Bem, voltando aqui, quando vocês forem exportar, né, YouTube, vai ter que fazer uma conta, aí vocês podem trocar de conta, eu acho, vocês precisam fazer o teste e me falar depois, tá? Mas se você colocar no Drive, depois você pode baixar o vídeo e colocar no YouTube, sem pressa, pode ser em SD ou em HD. Se tiver a opção 4D, não coloquem, tá gente, que é muito pesado. Lembra daquele vídeo que eu baixei das aves? Tá aqui, ó, o vídeo das aves. Eu vou colocar ele aqui, eu vou arrastar, isso também funciona, tá? É o tal do Chroma Key, ele vai carregar e eu vou tentar fazer pra vocês aqui um efeito. Antigamente tinha um botão aqui em cima que eu deixava a tela ampliada, porque é muito ruim trabalhar nesse espacinho. Mas tudo bem. Ó, Open Audio Options. Efeitos. Opacidade das coisas, não esqueçam disso, tá? E aqui é aquele Clip Editor lá com... As nossas opções de... Reloginho é... Movimentação, né, mais rápido ou mais devagar. Aqui é o que a gente vai usar agora. Deixa eu carregar aqui. Pessoal, os textos, ó, são bem legais, viu? Agora que a gente tem pago, vocês podem usar tudo isso aqui. Tem coisa divertida demais. Já, inclusive, com... Ó, você puxa aí pra em cima, tá? 9, 10, 11... É bem legal isso aí. Ó, você deixa ele com capacidade menor? Quer ver o que vai acontecer? As telas vão se sobrepor, que é o tal do efeito eco lá, lembra? É que aqui ele tá baixo, né? Peraí, deixa eu deixar ele alto. Deixa eu ver se já veio. Ainda não. O que mais de efeito legal que tem? É, os áudios, né, vocês tem que colocar sempre nas tracks de áudio, ó. Então, aqui já tem músicas, a gente tem efeitos especiais de animais. Hospital, natureza, sei lá. Uh, splash. Lembrando que o espaço é da play e pausa. É legal vocês abrirem uma abinha com atalhos de teclado do iVideo, tá? Teams. Tem uns temas prontos, eu não gosto desses temas, mas vocês podem escolher, ó. Jazz Club. Gostei. Nossa, tá aqui, ó. Tem uma musical. Vocês podem colocar, tipo, qualquer arquivo de MP3 aqui. Meu Deus, tá demorando muito isso. Então, transição são as coisas mais chatas de usar. Ó. Porque, normalmente, ele causa um pequeno corte. Entre as partes do vídeo. A gente pode fazer aqui, ó. Durar 10 segundos. Ó, como ele vai ficar maior. Ctrl Z volta, né? Ou eu quero deixar ele... Deixa eu ver se dá. 0,5. Será que ele deixa? Ah, ele deixa. Muito rápido. Dois segundos. Para sol é o tipo, vamos... Ó, legal. Oba! Deu certo. Então, ó. Nesse caso, vai dar muito errado, porque não é um fundo preparado. Mas, tá vendo aqui que tem muito mais branco? Eu vou colocar essa track de vídeo em cima. Ih, ela tem áudio. Vamos ver. Eu não quero que ela tenha áudio. Aliás, eu quero que ela fique pequenininha. Nela, eu vou clicar duas vezes. Para abrir aquela aba lá. E eu vou vir aqui, ó. Nessa Color Key. Eu vou Select Color. Vou vir aqui, eu vou arrastar o mouse. E sem... Não estou clicando em nada. E vou clicar. Nela. Opa! Vocês já viram o que aconteceu? Não? As aves estão aqui em cima. E eu posso mexer, ó. Color Balance. Deixar ele melhor. Aqui é um... Sensividade da cor. Fringe. Que é o quanto que elas vão ficar mais iluminadas ou mais gordinhas. Aqui, ó. Tá vendo? E é isso, ó. É como... Deixar ele melhor. Doze! Certo. Agora eu quero mostrar outra coisa. Eu quero mostrar isso aqui, ó. O Studio Stop Motion. Para quem quiser fazer Stop Motion, que é uma delícia. Vocês baixem no celular. Ele é de graça para Android e Apple. E deixa eu ver o tempo. Cinco minutos já? Caramba! Deixa eu fazer um diferente, vai. Então eu quero fazer. Fecha.